Música Música A gente ganhou esse carro a gente tinha 16 anos Não posso falar isso não irmão, 16 anos não pode dirigir A gente não dirigia não, a gente só ganhou o carro Aí depois quando a gente tinha 18 anos, aí a gente começou a dirigir Aí agora a gente está dirigindo até hoje com ele gente 24 anos na cara e ainda se busca fazendo parte da nossa vida Você se transformou a reconhecer você amor E a falta que você me faz será tarde demais Você se transformou Que a vida a gente não A reconhecer você amor E a falta que você me faz